Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Tá fora Caiu E eu confesso que as vezes eu também faço uma cagada Muita dica boa, menina O vídeo vai ficar longo, com certeza Mas eu garanto pra você Que sua vida vai sair mudada daqui, ó Opa, beleza! Hoje eu trago pra vocês O passo a passo dessa maquiagem Completo, tchim, tchim, tchim E se você quer conferir, já clica em gostei E vem comigo, vamos conferir Antes de começar esse vídeo, eu vou explicar Pra vocês como que vai funcionar Porque vai ser um pouquinho diferente O primeiro é que desde o início do ano Eu venho gravando o vídeo pra vocês, só que um estilo De maquiagem bem diferente, eu tô dando uma carregada, né E mostrando mais essa minha pegada maquiadora E aí vocês já estão, menina, que fala, que fala Carol, traz tutorial pra gente Ensina essa maquiagem A gente quer tutorial, saber dos produtos E outra é que eu já vi uma youtuber Fazendo esse estilo de vídeo aqui Indicando os produtos que ela mesma Foi influenciada a comprar Falando por que que ela foi influenciada E eu adorei Então eu logo pensei Quando eu tava separando os produtos Gente, quanta coisa que eu fui influenciada a comprar E quantas coisas que a Carol Zete deve ser influenciada a comprar por mim também Aí eu falei, menina, vai ser babado Então já clica muito em gostei Se você é nova por aqui, se inscreva no canal E como a gente também tem muita pauta de cabelo Se vocês quiserem, eu posso trazer esse vídeo Na versão de cabelo A gente dizendo aí, ó O que que eu fui influenciada a comprar também Porque isso aqui, menina, é levinho É óleo, é creme, é shampoo É instrumentos Pra começar a maquiagem Eu gosto de iniciar pela área dos olhos E depois eu faço a pele Assim eu acho que o resultado final Fica o acabamento mais perfeito E o corretivo que eu vou utilizar É esse aqui da Maybelline Que uma amiga me influenciou a comprar Eu já tava com vontade, né Porque eu via muitas resenhas dessas gringas utilizando E a minha amiga disse que chegou aqui no Brasil E ela comprou Aí me passou o bisu da cor Fui lá e comprei também Ele tem uma esponjinha aqui E ele gira, ó Pra sair o corretivo E ele vem dizendo, gente Que ele é muito bom pra essa área Pra quem tem linhas de expressões Ele vai ser bem levinho E não craquela Pra correção de sobrancelha Eu vou utilizar esse pincel aqui da Macrylan Da linha Profissional Que eu tava vendo muitas resenhas Desses pincéis da linha Profissional Então eu já fui garantir todos os pincéis de olhos E de acabamento E eu vou utilizar, gente Esse duo aqui da Vult Que eu tô apaixonada Pra quem me acompanha sabe Que eu só corrijo com aquele da Ruby Rose Mas agora, gente Esses tons aqui Cabe certinho Que ele tem um fundinho acesantado Principalmente pra loiras Fica perfeito Esse aqui eu sempre vi Muita gente utilizando Inúmeras pessoas Mas como eu era apegada Ao da Ruby Rose Eu nunca dava uma oportunidade De sombra Teve duas paletas Essa aqui Que é da Caterine Hill Que quando eu me mudei Ela se espatifou E essa aqui Que é a da Belly Angel Que muita gente foi influenciada a comprar Que é uma paleta toda mate Muito baratinha E eu vou utilizar um pouquinho de cada Primeiro eu vou começar com esse laranja aqui E eu começo sempre esfumando aqui Um pouquinho côncavo Que ele vai criar uma transição muito bonita Vai parecer que você sumou E sumou E sumou E sumou E sumou Que nada É o truque do laranja Com o pincel mais curtinho de acabamento Esse aqui é o A26 Eu gosto de misturar esses dois tons aqui de marrom Que é um mais café E um outro mais quente Pra fazer o cantinho Ele é perfeito Que ele encaixa aqui ó No côncavo Certinho Esse pincel aqui é arrasante Puta imensumento Pra fazer aquele efeito de cut crease Que a galera ama na maquiagem Que dá aquele efeito bem profissional Você vai utilizar um corretivo Ou uma base E um pincel língua de gato Pra fazer esse corte Uma das paletas que eu não me arrependo nem um pouco De ter feito um investimento Que ela tá toda cagada É essa aqui ó Da Criolan Ela é uma paleta mais profissional E ela pra fazer o cut crease Ela é perfeita Porque esse corretivo Ele é bem denso E ele fixa bem Essa paleta Eu namorava há muito tempo Porque todo maquiador tem dela Porque ela faz uma camuflagem muito boa Ela cobre mancha, melasmo Ela é a prova d'água Ela é muito, muito boa O segredo é você colocar ó Um corretivo bem pigmentado E ir fazendo aos pouquinhos Depois de ter feito aí o seu corte Tá vendo? Eu deixo só um pouquinho Marcadinho aqui no final Você vai vir com um fixador Um prime pra glitter Esse aqui no caso Eu não fui influenciada Eu fui abençoada A Neth Palma me enviou de presente E eu amei Porque eu nunca tive uma colinha certa Pra glitter Eu sempre era influenciada A colar com A cola pra cílios Que todo mundo falava que dava certo Mas eu achava que ficava muito pegajoso Concentrava muito glitter E não dava muito pra esfum... Caiu E não dava muito pra esfumar Então com esse aqui Ele é da Vult Ele é branquinho Eu passo no dedo Eu não concentro logo nos olhos Eu massageio aqui, ó Espalho Né? E aí sim eu coloco nos olhos Desde o início Dando batidinha E agora glitter! Gente, eu descobri uma lojinha de importado Que vende glitter fracionada da MAC Então é ótimo Porque eu pago um preço muito pouquinho E eu consigo ter várias cores E nessas minhas compras Eu percebi um muito, muito parecido Da MAC com o da Bittarra Então hoje eu vou mostrar essa diferença pra vocês Vou aplicar um lado da MAC E o outro da Bittarra Esse aqui foi pelas minhas amigas safadas mesmo Que vai comigo lá na lojinha Elas ficam Compra, Carol Compra, Carol Compra que tu não tem ideias Compra que tu não tem ideias Compra, Carol Compra, compra O primeiro aqui é o da MAC Gente, que lindo Ai, que lindo Tá me dando suadeira Que que é isso? Agora eu vou fazer a aplicação do da Bittarra Já limpei o pincel E aí agora com calma Você vai depositando Na marquinha do seu cut crease Onde você tinha colocado o corretivo Vou pegar aqui um tom champanhe E vou iluminar abaixo Minha sobrancelha, ó E vou pegar esse pincel aqui fofão Esse você tem que ter Que é o A10 Menina, isso aqui é benção Na tua mão Minha mão está bem levinha E eu vou esfumando assim, ó Bolinha, 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 bolinha Até pra fora Agora o delineador Eu fui com certeza 100% influenciada A comprar Por causa daquele maquiador Elder Ele sempre comenta Que esse é o melhor delineador Que ele já testou E olha que um bichinho Viaja pra tudo quanto é canto Eu sou louca pra fazer um workshop dele Mas Tá faltando mesmo Então enquanto é isso A gente vai pegando uma diquinha ali Uma diquinha aqui E esse delineador é o da Ingote Ele que foi uma Facada no meu peito Mas tudo bem Tá valendo cada centavo Só de você encostar O negócio pigmenta Você não precisa ficar arrastando É surreal Eu nunca vi um negócio desse Se é bruxaria Eu não sei E eu vou confessar pra vocês Que eu acho que esse delineador Pode ajudar muita gente Porque como ele marca fácil Você consegue um acabamento muito fácil Também influenciada pelas maquiagens do Elder É agora aplicar o mesmo delineador Na linha d'água Como lápis Fica muito bom E eu confesso que às vezes Eu também faço uma cagada Vocês também fazem Prontinho Já fiz num passe de mágica Demorei pra caraca Esse esfumado faz toda a diferença Menina Deixa o olho Outra coisa E conforme eu ia fazendo Eu ia comparando um olho com outro E eu percebi O quanto ficou diferente Esse glitter aqui da MAC Pra o pigmento da Bittarra Então com certeza Esse lado aqui vai ficar mais glamuroso Depois vocês vão ver de pertinho Ao invés de você aplicar a cola Diretamente nos cílios E esperar secar Você vai aplicar a cola Bem rente aos seus cílios E calma Isso não vai danificar E nem alterar o resultado final Essa aqui é a Super Strong Que ela dura 48 horas Ela é muito boa Aí você espera a sacolinha secar Só um pouquinho Também nem precisa esperar tanto Que nem a gente espera Quando a cola tá nos cílios Aí você mede aí os seus cílios Conforme o tamanho dos seus olhos E depois, gente E depois é só um milagre de Deus Você só vai encostar o negócio E tá colado pra vida Aleluia Encostei o meio Ó, fica a mão Agora uma ponta E a outra ponta E tô linda E gente, já testei várias vezes Essa forma de aplicação Não cai, fixa bem E também não danifica seus cílios Então, aprovado Agora o rímel Pra dar um acabamento nos cílios É esse aqui Da Luzance E eu fui influenciada A comprar pela minha amiga Rita Tudo a beleza Que ela faz coleção Disso aqui, menina Acaba, ela compra outra Comprou de outras cores E aí você une A própria vendedora Eu fiz até um vídeo De resenha dele aqui no canal Pra vocês Que é o primer da Zanf Ó, o meu já tá acabando Esse aqui é bom demais E a vendedora ficou Leva, não vai se arrepender Leva, não vai se arrepender Eu falei, tá bom Não me arrepender É bom que faz até Uma limpezinha aqui Nessa parte de baixo Puxando aquele corretivo Que a gente já tinha aplicado Vou pegar um pouquinho Dessa minha paleta Aqui da Criolã Eu vou pegar Esse tom aqui Mais clarinho E eu vou corrigir Primeiro Essa minha área Aqui, ó E essa paleta Aqui, menina Ela é pigmentação Pura Olha isso aqui Só um pouquinho Que eu peguei Tô tentando até dividir Agora eu venho Com a esponjinha Ó, do polimento Desse corretivo Pra dar um acabamento Eu não aplico muito Tem gente que carrega Nesse corretivo Mas ele corrige muito, gente Esse corretivo Ele é perfeito Pra quem tem mancha na pele Neutraliza bem De base Quanta base Que eu fui influenciada A comprar Mas eu vou utilizar Essa aqui Porque como eu tô mais morena Essa aqui tá caindo certinho Que é a Air Power Quando eu comecei A ver o comercial dela Todo mundo falando Que ela era muito boa Então eu falei Meu Deus Vem que bicho Chega pra cá, meu bem Ela é nesse estilo aqui E eu fui também Influenciada a comprar, gente Eu vou ser muito sincera Por conta disso aqui Desse conta-gota Quando um gringa Um monte de gente Começou a ficar Replicando Essas coisas De conta-gota Eu falei Gente, eu não tenho nada De conta-gota Eu não tenho nada Eu não tenho nada O próximo produto Eu relutei 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 Todo mundo fala Que esse produto É muito bom Muito bom Mas Quem mais me influenciou Foi a minha amiga Daniele Que é a maquiadora Que eu tô comentando aqui Que ela me influencia Em várias coisas Que ela falou Amiga, compra Que isso aqui dá uma diferença Que você vai amar E aí você aplica assim Na esponja Pra umedecer E ele fica Uma pele meio Viçosa Vocês vão perceber A pele fica Meio brilhosa Não sei Eu sei Eu sei que fica Muito chiquitudo Vocês conseguem perceber Agora com a base Totalmente aplicada O que eu falei Pra vocês Sobre o viço Sobre o brilho Sobre esse glow natural Gente, fica muito Muito linda Mas vambora O pó que eu vou utilizar Esse aqui da Payot Eu comprei muito recentemente E foi influência De uma maquiadora Chamada Natasha Que eu sigo lá no Instagram Você vai falar Carol, se ela foi influenciada Por maquiadora Gente, é que eu tô seguindo Vários maquiadores Pra pegar essa dica top Do momento pra vocês E ela falou Que esse pó aqui Da Payot Que é na cor 04 Era ótimo Pra fazer o tal Do Baked Que é o negócio Assar aqui Ó Ela testou Foi numa live Que eu vi Ela falou Que fica muito bom E ele é translúcido E se adapta A todos os tipos De pele A merda desse pó Que cai tudo Com a outra cama Eu não tô mais gostando Dessa indicação Esse aqui é o blush City Girls Ele é um blush Que eu mesma Me senti influenciada A comprar Porque eu achei ele Muito parecido Com aquele da MAC Eu falei Ih, vou comprar Esse aqui Versão baratinha E esse blush Gente, eu tô usando ele Pra o que? Contorno E olha só Como é que ele fica Um contorno Muito bonito Na pele, ó Aí a Natasha Falou Que você deixa O pó assentando Um pouquinho E depois você Passa assim, ó O pincel de pó E tira só O excesso Eu não achei Essa diferença Toda Que talvez Deu na pele Dela Na minha Mas tá aí, né Comprei Fui influenciada De iluminador É esse aqui Da Natura Que tava Todo mundo falando Que ele era Muito parecido Com o da MAC Menina compra Que é igualzinho Da MAC Pra que pagar MAC Se você pode pagar Natura E eu vou aplicar E eu vou aplicar aqui E eu confesso Pra vocês Que eu não achei Ele idêntico Ao da MAC Não Mas ele também Não fica muito atrás Porque ele é muito bom Agora o batom Esse batom É um batom Antigo meu Que todo mundo De pele Eu já testei Eu escureci um pouco A tela Pra vocês verem A cor Desse batom Esse batom É muito Muito lindo Está pronta Então a maquiagem Pra vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Aproveita também Pra deixar o seu gostei Comenta aqui abaixo O que você achou Qual o próximo vídeo Que você quer Nesse estilo E também me acompanhe No arroba carol Beleza que inspira Que é o meu instagram Por lá eu posto Foto, interajo com vocês Faça ao vivo Mostre o meu dia a dia Não deixe o nome De você compartilhar Não faz a sonsa Com uma amiga Lá no facebook E também do seu whatsapp Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau